Música Bora jogar um BS aqui né Jogar um BS Um Block Strike Vamos iniciar aqui Vamos escolher o mapa tal Pode ser esse aqui mesmo Tá no clássico Sou nível 93 já Eu vou ganhar desse aí Nós vai ganhar desse aí Com certeza Ah não agora Tá travando Tá travando E agora ferrou hein Nossa Partida decisiva agora Ah o Whatsapp parou Que droga O Whatsapp parou Resultado Aí pessoal O resultado Eu vou mostrar pra vocês agora Não sei se dá pra vocês verem direito Aí agora pessoal Eu voltei Liguei o flash Eu vou mostrar pra vocês Olha como ficou Não sei se dá pra vocês perceberem direito né Mas ó Tá bem trincado Foi só a tela mesmo Porque o áudio eu já testei antes E isso já faz tempo Eu acabei ficando uns 16 dias Sem celular Agora Agora tá aqui É de enfeite Praticamente Aqui tá funcionando É o áudio Ele consegue ligar também E carregar Só o problema da tela mesmo Tem que trocar a tela Eu utilizava esse celular Aqui no início do canal Ok Basicamente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham entendido E gostado aí E não façam isso em casa hein Ok pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri